Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos brincar com o tal do leitor de RFID, beleza? Pra quem não sabe o que é RFID, é aqueles cartãozinhos, aqueles chaveirinhos, logo vocês vão ver aí, que tem uma identificação dentro, é muito usado em, bom, é usado em prédio, por exemplo, em Goiânia, foi uma vez um prédio comercial lá, né, e pra entrar eles te davam um cartãozinho temporário pra você poder acessar o elevador, ou seja, um cartão pronto para indicar alguma coisa, né? E bom, nós precisamos dessa biblioteca MFRC22, tá? Vou dar um CTRL C aqui só pra vocês entenderem, e aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas, eu vou procurar ela aqui, e eu vou instalar essa de cima aqui, MRFC522, já tá instalada no meu caso, é só clicar em instalar, e beleza, escrever esse programinha aqui, ele é bem simples, ele só vai ler, tá? O cartão, o ID do cartão e mais nada, certo? Então, bom, vamos lá, eu incluí o SPI, porque ela usa SPI, inclui essa própria biblioteca, nós temos que setar dois pinos, né, o RST e o SS, então, eu coloquei aqui no caso do Arduino Mega, meio que um padrão, 5,53, tá? O resto é padrão, vocês vão ver o tanto de fio que tem nesse trem, criei um objeto aqui, com esses dois parâmetros que ele pediu, né, as duas portas que eu escolhi, mas você pode mudar, não tem problema, só deixando entre aspas padrão que tem por aí, inclusive eu paro nessa própria biblioteca, tem um serial begin, um SPI begin, e um MRFC522, PCD, Andralinit, são três comandos para cada um, para inicializar a sua coisa aí, né, inicializar a comunicação serial, o SPI e o RF. E eu dei aqui uma leitura do cartão e dei, eu podia ter colocado aqui, no caso, aliás, até, vamos fazer assim, aqui dentro do void loop, tá? Vou levar um espaço aqui, pronto. Eu posso até colocar assim, deixa eu subir esse sketch para a gente então. Dessa vez, porque as minhas plaquinhas estão meio dando um mau contato, um culto esquisito aqui, tal vez fica desconectando, aí dá pau no Arduino, eu vou primeiro mostrar o serial ID, né, vou ligar a câmera aqui para vocês, e depois eu mostro a conexão, tal, o esquemático, também vou ter esquemático como sempre, vou ter programa como sempre para dar um ojo para vocês aí. Então aqui eu vou, bom, só imprimir essa frase, vou esperar, aliás, vou esperar, se vai dar um problema vocês vão ver logo o que é. Vou esperar aparecer um cartão, né, is new card present, ou seja, é um método que essa biblioteca tem para esperar aparecer um cartão, e aí se ele existir, eu vou ler o read card serial, ler o cartão e vou printar ele aqui, tem que printar um por um aqui, e quando ele acabar, né, ou seja, quando acabar o tamanho lá dele, né, que tem o ID.size aqui, que a gente sabe do próprio tamanho, eu só vou dar um print ali para quebrar a linha, tá? E esse PICC route A é um comando que ele precisa para terminar a leitura do cartão, vamos dizer assim. Então, bom, eu vou clicar aqui, o problema é mais ou menos esse, ó, quando você põe dentro do loop, acontece isso aqui, tá? Fica imprimindo sem parar, por isso que eu tinha deixado ele aqui, ele imprime somente uma vez, e, bom, basicamente pronto, né, é isso. É, o que eu queria mostrar para vocês aqui é... a diferença, ó, agora não fica enchendo o meu saco, não fica imprimindo 500 vezes a mesma coisa aí. Ah, bom, tá aí o nosso RFD, ignorem esse Arduino, tá, pessoal? Eu só estou evitando de ficar tirando e colocando ele o tempo todo, vai acabar quebrando essas perninhas aí, e me dá uma enorme dor de cabeça para dessoldar e ressoldar isso, então ignorem, isso aqui não existe não, tá? Tá aqui o nosso Arduino Mega, tá aqui o nosso setor RFD, olha o tanto de fio que eu te falei, que eu comentei com vocês, né? E agora, observem aí, eu aproximo aqui, bom, pela magia da edição, eu tive que refazer todas as ligações, para ver qual estava dando mau contato, não estava funcionando, estava dando algum mau contato, algum fio que não estava conectado, então tá lá, leitura de UI dele, se eu aproximar, olha lá, leu, então, é para identificar, né, esse aqui com duas argolinhas, final C2, o cartão branquinho bonitinho, final 03, ó, só chegar perto ele lê, correto? e eu tenho mais outro par, o azul só com uma, final 9E, e o cartão feio, todo sujinho, final 85, então tá aí, bom, basicamente tá aí, se você for fazer um programa, você já pode utilizar esse conhecimento, né, mas, tudo a ver, entretanto, contanto, eu não quero só saber agora só o ID, se eu tivesse o ID, por exemplo, eu já cadastrava o ID no banco de dados, em algum lugar, para ele pesquisar, né, e aí eu lia, comparava e liberava ou não, alguma coisa, mas na própria biblioteca, né, do RFID aqui, tem um REID, tem várias coisas, né, então, olha só, vou mostrar para vocês aqui, tem então aqui, vários, temos vários programas aqui, eu abri esse REID Personal Data aqui, você tem também um WRIT, você pode escrever alguma coisa, você tem aqui, onde que é, o REID and WRITE, então, eu acho que ele pode ler e escrever, a RFID Cloner, né, para você clonar e tudo mais, então, bom, eu vou subir esse programa aqui mesmo, só do REID Data, tá, só para vocês verem umas coisinhas aqui, porque dentro do RFID, não tem só o ID dele, tem algumas outras informações, né, tá bom, vamos lá ver, vou pegar um qualquer, olha lá, agora nós temos o mesmo, bom, um dos ID que nós tínhamos, né, o C2, só que tem lá, alguns outros dados, né, então, a gente pode, olha só, o endereço, o campo nome, a gente pode pôr alguma coisa, não sei se alguma outra coisa, que faria sentido, para mudar esse saque, o tipo não, mas esse saque, o que que é, se pode ser mudado o ID também, mas eu creio que pode sim, pelo menos os cartões, tem capacidade de ser reescritos, né, alguns dizem que não tem, olha aí, basicamente a mesma coisa, só que o outro ID, então, ou seja, são todos iguais, né, e fim de conversa, olha aí, correto? Então, tá aí, o RFID, vocês desculpam aí, mas o problema que eu estava tendo era, mau contato, agora vamos ver, o esquemático dele aqui, né, deixa eu desligar aqui, eu não estou pretendo não desligar ele, não desconectar ele, mas enfim, primeira coisa mais importante, nós estamos usando 3.3 volts, tá, eu acho que o outro RFID que eu tenho, eu estraguei ele, porque eu liguei no 5 volts sem querer, aliás, não me atentei, que era 3.3 volts, e devo ter queimado ele, também soldei hoje, pode ser que a solda ficou ruim, ou não soldei direito, ou fiz alguma cagada por aqui, bom, esse era o mais antigo, e funcionou, eu resolvi comprar outro, sei lá porquê, eu acho que, quando eu tenho, não estava funcionando, mas acabou o velho funcionando, nós temos aqui também, embora mais uma vez, vai ter esquemático lá, os três primeiros aqui, e os quatro de lá, um do meio vai ficar em branco, vai ficar desligado, e no caso do Meru e no Mega, liguei nas portas 50, nas portas baixas, é realmente muito difícil de ver, estou só dando uma mostrada para vocês aqui, e aqui, eu liguei no 5, mas eu vou deixar o esquemático bonitinho para vocês, como eu sempre deixo aí, podem ficar tranquilos, que vocês vão ter ele aí, bom galerinha, é basicamente isso, que eu tinha para o RFID, como a gente lê alguma coisa, eu não vou escrever neles, porque eu não sei que tipo de cartão, é esse que eu tenho, não estou a fim de pesquisar agora, e o fato é, alguns cartões, não podem ser escritos, e outros somente uma vez, e outros vários, creio, também posso estar errado nisso, então, como eu não quero, não tenho nenhum projeto específico em mente, eu não vou comprar depois, os outros RFIDs, para ficar brincando e testando, então, eu não vou, eu não quero escrever nada neles, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.